sempre bacana poder mostrar o poder da tecnologia quando a gente quer fazer arte e usar de forma que não seria possível antes, com a tecnologia o caso aqui dessa notícia recente a gente colocou no site da Fox hoje dos portais na Europa duas cidades distantes, mais de 600 quilômetros entre elas e elas criam portais telas, que conectam as pessoas que estão ali na frente, para que elas interajam de uma forma inusitada é uma coisa simples, é uma ideia que não chega a ser nada de espetacular, mas é inspirada claramente em ficção científica em filmes, como aquele do Stargate, não sei se você lembra até virou série depois fez sucesso nos anos 90 e até era o cara do depois virou série com o cara do MacGyver eu como tiozão aqui tenho que trazer a coisa do MacGyver mas o Stargate fez muito sucesso, porque tinha um portais e você entrava, via o outro lado passava e ia parar naquele planeta, naquele tempo enfim, na outra dimensão e está aqui o portal isso aqui é real, tá? isso aqui é real, é foto feita pela organização desse portal e ele está na Lituânia e na Polônia em duas cidades diferentes e a ideia é você ficar aqui na frente e você interage com a pessoa que está do outro lado muito interessante esse poder, né? da tecnologia gerar essas questões de comunicação de provocação eu achei incrível visualmente realmente chama atenção está nas redes sociais, está bombando tem vídeos e é em tempo real então tem a câmera ali são duas cidades que estão se conectando por essas telas em países diferentes realmente parece coisa de filmes de ficção científica uma das cidades é a Lublin na Polônia e a outra é a Vilnius na Lituânia a distância entre elas é de 600 quilômetros o que chama a atenção aqui que acaba provocando essa interação natural entre as pessoas a ideia é realmente conectar e no momento que está rolando o distanciamento social ainda começa a retomar com a vacinação avançando nos Estados Unidos está bem adiantado e alguns países europeus começam a avançar bem e o Reino Unido, por exemplo está voltando à normalidade com a vacinação muito adiantada na Europa no geral tem situações muito distintas então não está tão fácil assim a inspiração para esse projeto em parte veio da falta das viagens e da conexão humana com a pandemia os portais são telões circulares que transmitem então em tempo real quem está do outro lado as pessoas podem interagir tem aqui o Instagram eu vou colocar aqui nas notas do episódio do vídeo também é o Beníndicas Foundation o nome não é fácil que teve essa ideia vou passar o vídeo já já mas ele fala aqui que a humanidade está enfrentando muitos desafios potencialmente imortais algo muito interessante que ele coloca é a polarização social a gente está vendo a divisão do mundo e não deixa de ser uma crítica embora a tecnologia possa conectar não deixa de ter uma divisão entre as duas pessoas ali de uma tela duas pessoas que estão uma frente à outra elas não conseguem conversar pelo que eu entendi elas interagem mas não conversam é um retrato do nosso mundo hoje a gente está dividido por telas tudo em tempo real cada um com a sua opinião e não querendo ouvir o outro não deixa de ser uma representação também de tudo que está acontecendo fala dessa polarização das mudanças climáticas e questões econômicas e aí ele diz se olharmos de perto não é falta de cientistas brilhantes de líderes conhecimento ou tecnologia que causa esse desafio é o tribalismo a falta de empatia justamente não ouvir o outro e uma percepção estreita do mundo estreita como esse portal se for pensar também que muitas vezes se limita às nossas fronteiras nacionais e aqui quem explica é o Benítez Guilhas presidente da fundação com o mesmo nome e criador da ideia desse portal ele diz ainda que é por isso que decidimos dar a vida a ideia desse portal é uma ponte que unifica e um convite para superar preconceitos e desacordos que pertencem ao passado um convite para superar a ilusão entre nós e os outros eu de um lado e você do outro somos nós contra eles é o que está acontecendo hoje no Brasil nos Estados Unidos em várias partes do mundo eu contra os outros está acontecendo em Israel acontece na França também na Espanha na Austrália em várias partes do mundo tem essa coisa do nós contra eles e muitas vezes isso interessa a quem para quem interessa ficar com essa divisão e tudo mais acho que é muito interessante e você vê como a tecnologia a arte combinadas tem um efeito poderoso então super bacana poder mostrar e aí tem um vídeo aqui que mostra vou passar ele acho que vale a pena assistir como funciona a ideia o conceito do portal rapidinho o vídeo rápido bem interessante da gente assistir e ver a ideia bem simples de o conceito todo esse é você e esse é eu e esse é eu olha pra mim você vê me? eu sou apenas o mesmo apenas como você o mundo vamos nos vamos vamos o mundo como é é unidade e e sem bordas prejudices e liga vamos vamos transcend a sense de separação e ser pioneiros de unidade planet Relax. Show a portal, né, e a ideia é conectar, eles parecem que querem levar isso para outros lugares, tem um site que mostra, no link eu vou colocar aqui no vídeo, né, onde a pessoa tiver o contato aqui, dá para ver lá o nome, aparece do que se trata essa iniciativa, e eles colocaram no Instagram também, até mostrando a interação das pessoas, como foi, na realidade, né, as pessoas tendo contato com esse portal, e achei muito interessante, porque traz essa questão de não ter a diferença entre a gente e eles, de reduzir essa, mas de certa forma também reforça, ao mesmo tempo que tem essa ideia de interação, coletividade, em tempo real ver o outro, e tem uma divisão, né, que é o portal ali, que faz esse papel do, aqui o portal lá no local, e o vídeo que mostra as pessoas interagindo, eu queria mostrar isso para vocês, porque, vamos ver se carrega direitinho aqui, as pessoas brincando ali na frente do local, então, o pessoal na Lituânia, o pessoal lá na Polônia, e aí interagindo, tem o áudio, tem o... Esse é o pessoal lá, e aí você vê, as pessoas estão lá do lado, eles vão entrar, eles vão entrar, eles vão vir cabeças, tu lá, aqui, tu lá, aqui, tu faz aí, tu passa aqui, tu tá mandando, tu não é isso, É interessante o conceito E a provocação E não sei se vai se expandir Como é que vai ser isso Na verdade o portal já tem algum tempo Ele está aparecendo em vários sites de tecnologia Do mundo todo E é um conceito diferente Uma ideia interessante Que surge a partir de tecnologia Conjunção de imagem E do em tempo real Cada vez mais Com o 5G avançando As pessoas vão ter condições de fazer coisas Com arte, tecnologia e imagem E um jeito que a gente não poderia imaginar Como é o caso aqui De uma fundação que cria um portal Conectando duas cidades distantes entre si Mais 600 quilômetros É isso, obrigado e até a próxima